E o sexo é o crime do rock'n'roll Eu vou passar a conta com a nariz Pra quê? Mas nunca mais tem que saber quem eu sou Saber quem eu sou Pois a vida iria mudar o mundo Mudar o mundo Agora se está tudo em cima do mundo Em cima do mundo Meu xerox morreu em cima do mundo Meu xerox morreu em cima do mundo Ah, meus inimigos Que são o poder E meu xerox morreu em cima do mundo Eu quero pra viver E meu xerox morreu em cima do mundo 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 Nada do que foi e será Nada do que foi e será Nada do que foi e será De novo meu xerox já foi o dia E meu xerox morreu em cima do mundo E meu xerox morreu em cima do mundo Tudo que se vê não é igual que a gente tem uma função O meu xerox morreu em cima do mundo E 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 contas como O inventivo e vivido Tudo que se tem não é E para o que a gente E para o segundo O mundo não perdoa O mundo Não adianta fugir Permitir Pra si mesmo Agora A tanta vida Lá fora É que dentro Sempre Como uma onda no mar 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 Hoje já vai dar pra mim Hoje já vai dar pra mim A última A última Que ele teutter aqui Eu não quero que ele seja o Paraná Ouvir de pra você não dá Vou pedir pra você ficar Eu te amo E eu te quero bem Vou pedir pra você usar Vou pedir pra você amar Eu te amo Eu te amo Eu amo Mas que é uma ideia Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver tentando Manta gente ama Não tem sentido Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Eu quero te ver Eu não vou se espera E sempre eu te pego Então eu perco Não quero te ver Eu só quero amar Amém Estrela pra dar Se você me fazer Eu te pego Mas a vida Me quer Porque eu te amo Eu te pego Eu te pego Eu te pego Eu te pego Mas o que é isso que na vida A gente pega Se quer isso Se quer amar Tudo bem Porque eu te amo 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 Vou pedir pra você Eu te amo Eu te quero Vou pedir pra você Vou pedir pra você Eu te amo 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 Nunca te levantou Eu quero amar você De coração Muito obrigado Ae 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 Ae